Eu nunca conheço isso agora, cara, eu não vejo que tá jura lá, caralho, ó. Então pessoal, isso daí é época de chuva, você vai ali na Avenida Recife, aqui na Abelias, é uma garrafinha cheia, pô. Vamos ver mesmo, pô? A 10h. Vamos ver mesmo? Pela rua? Escarain, esgarrafa, dá e põe demais. Ok. Prepara com a farinha, pô, farinha na manhã. É bom demais, tira gosto aqui, pô, 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 pô. É bom demais, tira gosto aqui, é?